Música 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 A CIDADE NO BRASIL Goedemorgen! Oi! Bom dia! Bom dia! Como dizemem-se, o que é o Grunas? O D8? O D8! O Koningsdag! Isso é para Petra também, né? Mas é assim, como está aqui? Aqui! Ta, eu fizpraxulan eu começo zu dan. Nós pamen ao contra os micro, e e pedro, nós pUhzoeline, mais uma resta pra Seca연 Como eles estavam! Que palavrante... Como seleção! Um espaço... Comstandoig... Para a casa... Para ciento. Comstandoig! Paração! Sim! Eu v cyclic! Não, 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 não. Eu vou te ver aqui. Não, 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 não. O, aqui está um flesso, Dirk! Tô, eu vou lá! Dirk fala em não sobre o Groningen, mas eu que eu não ouviu. A nossa reina, mas eu sei aqui, não sei mais, mas eu sei lá, 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 eu sei lá, eu sei lá. O que é que ele se está na frente? O que é que é que ele se está na frente? Mas o que ele tem um de carro. Nós temos de marquete para fazer, então nós podemos vir aqui. Oh, mas. O que é? É, é. É, é. É uma boa semana, sim. É uma boa semana. É uma boa semana. É, é. É, é. É, é, é. É, 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 é. Nós vamos lá para o 4 anos. O que você está fazendo? Na vláquina, na torta, na vláquina. E aí você está com o dinheiro? Nada. 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 Mas você vai lá, vai lá, vai lá e... Então é isso aí no dia. E a barra? Ela está aqui na hora. Oh, é? Sim, sim. Passa, passa, passa! Oh, 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 oh. Chegou, já? Não nos muitas coisas. Oh, ou, passando, passando. A gente até daqui pra chegar e aqui. Então saiu para o carro com a velha. Nós não podemos explicar hoje? É bem bom? Bem bem, acho que. É uma vez para os vluxos. Oh! Oké! GELACH. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado, Dirk! GELACH. 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 Er zitten nog twee artiesten af. Oh, goed, ja. Je moet nog aantreven, denk ik. Een beetje het podium beveiligen, he? Hoe ben je mee bezig? Ja, daar ben je mee bezig, ja. De mensen hebben niets weggehouden. Maar ja, het is heel rustig, dus dat valt allemaal mee. Hoe heb je er al nacht hier zijn? Ja, van de ogen uit 2 uur al. Is dit nog een requisite? Dit is nog over. Oh! Is die van... Nee, ik weet niet. Volgens mij heeft Kingsington... Kingsington, dat is ook een mooie naam trouwens. We hadden zo'n pot gerampt, waar we zag het liggen, dus vandaar. Hoe was dat zo? Lijkt mij er nog een beetje van die dronken drapjes. Ja, die lijkt er wel bij, dat klopt. Die stonden nog te dampen. Ondersteunen de twee anderen, lijkt mij, dat was echt nog mooi, ja. Nou, je houdt de bal in mijn hoofd? Ja. Bedankt, he? Een hele fijne dag. Hoi! MUZIEK. 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 We stonden in de Margini Plaza. Ja, we gaan naar Donor. Juffie! Hey! Je houdt hier gauw, hè? Nee, maar nee. We gaan naar de handhobby crea-dagen. Dat is ook leuk. Hè? Oh, totaal anders. Nou, een beetje enthousiast graag. Dat is best leuk, want het is een hele gezellige knutselbeurs. Er komen echt honderd stands met allemaal knutselideeën en workshops. Ik kan niet wachten. Ja? Ja. Ik ben heel enthousiast, toch? Oké. Ja, heel enthousiast. We gaan even omschakelen, maar we hebben het er wel tof, ja. MUZIEK. Met u van de kerstkaartjes? Nou ja, ook. Dat was wel vroeg nog, toch? Ja, daarom zei ik, er is van het herfst nog wel een behobbybeurs ergens. Dit is dat echte ouderwetse werk, hè? Ja, maar of het ouderwets is. Oud. Oud. Oude technieken, ja, dat klopt. Breakt dat niet? Nee. Doordat ik gelijk draai, breekt het niet. Van een blauwe school? Ja, het zou wel fantastisch wezen als er blauwe, groene, rode schapen in de WM, toch? Dat mag ook anders. Ja, ja, ja. MUZIEK. MUZIEK. Goedemorgen. Hoe moest het met zaken? Nou, een beetje wel, ja. Is het zo, vrouw? Ja. Is het supermooi? Nou, daar zijn wel leuke dingen bij. Zoals. Kijk, we hebben nu ook weer wat gekocht. Dit zijn opa en oma dan, hè? Dat zijn wij natuurlijk. Ja. En dat is mijn zoon, Bennie. We kunnen ook ons busken. Laat zien. Ons busken. Oh ja. Ja. En... En kousteek. En kousteek. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik er even bekomen? Ja? Wat is dat kiel? En kousteek. Schilderen met strik is er. Met bijenwas. Een speciale strik is er. Gewoon twee kleuren erop. En dat doen we op met papier. Even nog drukken. En dan gaan we de figuren erin maken. Hoe koopt dit voet, joh? Geen idee. Hoe kan je het bieden? Ja. Gewoon doen. Gewoon kopen. En proberen. En nou hou je er nou? Eén kousteek. Dat heeft Kootje dat genomen. GELACH. Wat zijn de kotte potten? Weet je wat, die bloempot van in het zuin? Ja. Nou, daar maken we dus een kikker van. En bovenop komen dus twee van deze ogen. Dus die komen de boom op? En aan de handjes dus die kleintjes. Dus hoeveel kost kikker open? Kikker open nou. Ze moeten er zelf kikkers van maken. En hoe nemen we die kikker? Kun je met mij dan ook? Nou, zullen we Dirk doen? Nou, wat een eer. Omdat ik een kwakker het is. GELACH. Dan gaan we stipjes zetten. Nou, dit kan jij ook nog wel, Dirk. Ja, goed. Tot de auto heb ik hem. Het is ook nog een naam. Stipstijl. Ja, natuurlijk. Stipstijl. Ja. Je bewerkt dus porselein met porseleinverf. En daarna pak je het af in de oven en heb je je eigen kunstwerk. Eerst, die staat erop. Ja hoor, netjes. Kom maar. Ja, doe maar de stof. Maar nou is het wel spannend natuurlijk, als je zo dichtbij me kan gaan. Als je er rondkomt, of je denkt, die gaat er weer verder vanaf. Ja, maar als jij dit soort dingen gaat vragen, dan voel ik me helemaal onder druk staan. Om het gewoon helemaal mooi te maken. Jammer, hè? Ja. Buien raar, dat zegt al het regent, Dirk. Zie je dat? Nou, als ik zo zo heb, valt trouwens hem even met me tweeën. Oh, ja. Dat is wel nice. GELACH. 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 We zijn echt plat gespoeld, plat gegooid met allemaal Facebook berichten en zo. Het gaat om de 7-jarige Silker. Ela tem uma atuação, mas não sabe exatamente o que. E eles colocaram uma acta aqui, porque os filhos muito gostam de Rolstol-Bus. Oi, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você é o pai de Silke? Sim, claro. Normalmente, quando as crianças têm problemas, é isso é WMO. Você tem um problema de família? O que? Você tem um problema de família? O que? Mas não teve? Não é a diagnóstica? Não, mas não é o que é preciso. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas, de casa não é... É muito difícil. É muito difícil. É tudo mais para o objetivo. É, o família? É, não é? É, o família? É, o família? É, o família? É a própria? É? O família? É? É, eu sou. Sim, sim, sim. É tudo bem, olha. É tudo bem. É de 27.000 euros. Oei! Mas é bem. É muito bem. É muito bom. É, é tudo bem. É que hoje eu vou deixar de carro, mas... É, eu espero que não. Vamos lá. Há, lá, lá. GELACH. GELACH. Hálo. GELACH. Então vamos lá para a carro? Então, você pode ver como é cada vez. É uma espécie de heisse. É uma espécie de rolstoel. 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 Ah... Quando as espécie de rolstoelto, você não vai ficar. É uma espécie de rolstoel... Você pum a ficar de rolstoel. Você tem todos os sentidos. É um pessoal. Você fica muito bem. J MUSTA. É uma espécie de rolstoel. É uma espécie de rolstoel. Não vai ficar de rolstoel? Se você não está vendendo? É, vamos vergonhar. Sim, eu tenho um pouco. E aí, vamos vergonhar. Vamos vergonhar aqui. Aqui são dois irmãos, e Silke. E qual vocês vão fazer isso? A ideia de que vocês acham. Doce eles a compra? A compra... Então, olha, Silke, isso pode ser isso, né? E aí, o que você tem? É isso aí, muito legal. Ja. TANIA DE GORSETTE TANIA DE GORSES TANIA DE GORSES Vale, vocês são dois? Sim, vocês são o meu homem também? Sim, são mais mais uma gosa. Você é um homem brasilão. Sim, que é é um tarde de 9.30-10. Então, é muito jovem? Uma pessoa é então três e a 1,5 horas? E aí? Sim, sim. Sim, sim. E aí? Sim, sim. E aí? Sniry wasねぇ e aíד a non-job啊 a E Apenas duas boas, não tem um o coração. Então, a nossa diernais ligou. Um voo que estava errado, o meu coração estava errado. Então, nós não sabemos como isso vai. Mas é o resultado. Tudo está funcionando. Tudo está funcionando. Então, é muito bom. É muito bom para morrer. Quando você está com a diernais, isso dura muito tempo. E quando a diernais é... Eu acho que 10 minutos. E a diernais é muito bom. A moeda vai em blink. Ele tem muito ruim. Ele tem muito bom, não sei se. Seu Maserati ainda é 3,5has? Não é? É o mesmo? É, é até mais. Vamos começar com uma M. Essa é a meri, com a autolínea, com a Bentley e com a Konings Eggy. Então essa é a Maserati. Ech, então? Maserati! Olha isso aí! Maserati! Oi! Música 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 Então, você está indo. Você está indo até mesmo, né? Oh, espera, só um pouco. Tem um olhar para a porta. Olha, olha. Olha, olha. Isso é um treino. É um treino. Tem um treino. Tem um treino. Tem um treino. Mas é um treino. Mas é um treino. Tio. Bem conhecido. Tio Hotel. Aqui na oeste, você tem um treino. Um treino. Um treino. Você tem um treino. Nós temos um treino ou seis anos. Um treino. Mas, você pode ver ele? Isso é a treino? É, isso é o treino. Nós temos um treino arquitet. Eu sou um treino. Eu sou um treino. Eu sou um treino. Eu sou um treino. Um treino. Um treino. Você pode construir um treino. Mas não é? Não é? Eu sou um treino comigo. É isso impossível. Isso é algo sem. Alcohol é um treino. Então é uma coisa mais conceived. Um treino que todos nós chegamos, é um treino quais são apenas para criar uma torre. Meu treino. Ela na da tua vida. Eu sou um treino. Um treino desigar essa vida. Assim tão pods. Então, vamos lá, vamos comprar um pão em Friado, e isso parece muito bom, e isso me parece muito bom. Tem um homem na cidade que poderia viver bem? Sim, ele... Ele era um homem? Sim, ele era um homem! Olha só! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NOVA 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 Deixa de vermelho! GELACH Eu tenho um espaço para a casa. Preciso, 96 anos, mas não tem nada. GELACH É um carro, mas não tem mais. Olha, olha, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! GERRES 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 أ